Desigualdade entre quem joga comida fora e quem só se alimenta das sobras. É inadmissível que os 5% mais ricos deste país detenham a mesma fatia de renda que os demais 95% de pessoas. Que seis bilionários brasileiros têm uma riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões mais pobres do país. Que um trabalhador ou uma trabalhadora que ganha um salário mínimo mensal leve 19 anos para receber o equivalente a que um super rico recebe em um único mês. E não adianta subir o ouvido do automóvel de luxo para não ver nossos irmãos que se amontou debaixo dos viadutos, carentes de tudo. A realidade salta aos olhos em cada esquina.